Espeita a vida Forte abraço de imediato Esse é o DJ Talibã Zero um da Tiradentes, tá bom? Outra louca do dia a dia Otopelma me ensai Outros falam que ela é louca Outros falam que ela é danada E Altazora, ela fica na mamada E Altazora, ela fica na sentada Piciada e tá porcentada E a Laura V é sua piciquinha Piciada e tá porcentada E a Laura V é sua piciada Piciada e tá porcentada E a Laura V é sua piciada Meu apelido? Belinha Mas pode chamar de abelhinha Quer sentir? Então toma Sente o mel da minha bucetinha Então toma, toma, toma Quero mudar Tiradentes Sente o mel da minha bucetinha Tente o dente o dente o dente o dente o dente o dente o mel da minha bucetinha Então toma, toma, toma Dente o mel da minha bolsetinha Dente, Dente o dente O dente o Model das minha bolsetinha Biciata e da pocetada Ialarabã é sua psiquiata Biciata é ma pocetada vai Ialarabã é sua psiquiata Biciata é ma pocetada vai Ialarabã é sua psiquiata Então toma, sente o mel da minha bucetinha Tchau.